Pois muito bem, eleições 2016, faltam apenas 4 dias para os eleitores coiabanos voltarem às urnas para escolherem quem vai administrar a capital de Mato Grosso nos próximos 4 anos. E a TV Record oferece aos seus telespectadores mais uma oportunidade de conhecerem as propostas dos candidatos nesse segundo turno. Com isso, reforçamos a linha editorial do Grupo Gazeta de Comunicação, que prioriza a prestação de serviços sempre com imparcialidade em defesa da cidadania e da democracia. Conforme regras definidas, o candidato terá 10 minutos para falar sobre os temas segurança pública e ações sociais. Assuntos esses escolhidos em comum acordo com a direção de jornalismo e os assessores dos candidatos. Ontem, esteve aqui conosco no programa, apresentando as suas propostas para as áreas de segurança e social, o candidato do PMDB, Manoel Pinheiro. E, de acordo com o sorteio, o entrevistado de hoje é o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. Candidato, bom dia. Obrigado pela presença. O senhor tem 10 minutos de programa aqui no Cadeia. Obrigado. Vamos começar. Candidato, o número de furtos e roubos aumentou de forma assustadora de janeiro a setembro desse ano. Já somam mais de 17 mil registros somente aqui em Cuiabá. Fora aqueles que não procuram de forma alguma polícia para registrar a ocorrência. Um exemplo dessa insegurança que tem apavorado quem vive em Cuiabá foi o que nós mostramos agora há pouco, na abertura do programa, quando bandidos faziam um arrastão no Boa Esperança e um dos criminosos acabou morto. Cuiabá é considerada a 22ª cidade mais violenta do mundo, de acordo com uma organização mexicana que divulgou números recentemente. Candidato Wilson Santos, o que é que pode ser feito no âmbito municipal para aumentar a segurança dos cuiabandos? Seu tempo passa a contar a partir de agora. Dez minutos. Edivaldo, bom dia. Bom dia a você que está em casa nos prestigiando. Nós pretendemos fazer uma forte parceria com o governo do Estado. Dizer que a prefeitura de Cuiabá vai acabar com roubos e furtos na cidade não é verdade. A prefeitura não tem estrutura para isso. E a atividade da segurança, ela é principalmente do Estado, que tem a polícia militar, é o Estado que tem a polícia civil, é o Estado que tem a polícia técnica, tem os delegados. Mas a prefeitura pode, Edivaldo, e deve participar. E eu defendo três ações. A primeira é melhorar a iluminação pública em Cuiabá. E eu pretendo trazer uma nova iluminação através de lâmpadas LED. Todos os becos, ruas, travessas terão iluminação forte em Cuiabá. A segunda são as câmeras, o chamado vídeo monitoramento. Nos corredores comerciais, como a Fernando Correia, Getúlio Vargas, jornalista Alves de Oliveira, Nilton Rabelo, aí no pé 90, Pernambuco, no CPA, Brasil, Alice Freire, enfim. Nos corredores comerciais, a prefeitura pode, e nós vamos instalar câmeras de vídeo. E vou trazer também novas câmeras que vão identificar placas de automóveis, de motocicletas, de caminhões, em frações de segundo. Ela diz todo o prontuário daquela viatura. Se foi roubada, furtada, se o IPVA está pago, se não está, se é o proprietário que está dirigindo. Então, iluminação, vídeo monitoramento e pôr a guarda municipal para funcionar. Eu criei a guarda municipal, iniciei a guarda municipal voltada para a guarda das escolas, mas, infelizmente, não houve continuidade na guarda municipal. E como é que ela vai funcionar na sua administração? Nós vamos fazer os concursos públicos, trazer os guardas, treiná-los, capacitá-los, uniformizá-los, prepará-los com equipamentos de proteção individual, motorizados, motocicleta, carro. Eles vão cuidar das 160 unidades de creches, semeis e escolas da prefeitura. Então, são essas medidas. Iluminação pública, vídeo monitoramento, guarda municipal e a parceria forte com o governo do Estado. Perfeito. Cuiabá é uma cidade que recebe familiares, famílias, famílias inteiras de outros estados da federação. Cuiabá ainda é considerado, apesar da crise, um grande Eldorado. Um grande Eldorado. Mas eles vêm para cá em busca de novas oportunidades e, às vezes, quebram a cara. Aí nós temos muita gente na rua, sem contar os andariros naturais que nós temos aqui, e aqueles com problemas de drogas, dependência realmente de drogas e alcoolismo. Como é que o senhor pretende resolver socialmente esse problema que a gente vê nas ruas de Cuiabá? No primeiro, dá dó, né, Divaldo? Ver um jovem andando completamente nu, ver um senhor deitado numa calçada. Isso corta o coração e o prefeito tem que ter coração, tem que ser humano. Quando eu fui prefeito, eu criei as casas de retaguarda. À noite, nós, com as nossas combis, com os nossos micro-ônibus, nós saímos com a nossa equipe treinada, capacitada e recolhíamos essas pessoas. Levávamos para as nossas casas de retaguarda, dávamos um banho, dávamos comida, fazíamos exames, documentos. Quem podia devolver para as famílias, devolvíamos. Quem não, levávamos para os seus estados de origem. Levávamos para os hospitais, tem que ter carinho. Inclusive, eu cheguei de proibir a doação de esmoras em Cuiabá. Então, eu vou voltar, nós vamos reconstruir o programa e trazer a abordagem solidária, que eu chamava. Eu não permiti a doação de esmoras em Cuiabá. Fiz um pacto com o Ministério Público, proibimos. E nós diminuímos bastante a chamada população de rua. Tem muita gente depressiva, estudada, está na rua. Então, nós temos que ter olhar também para esses mais humildes. Essa será a sua política. A minha política. Trazer de volta a abordagem solidária, as casas de retaguarda e cuidar dessas pessoas, devolvendo às suas famílias quem precisa de tratamento. Vamos tratá-los e trazer ao convívio da sociedade. Hoje, eu não sei se por influência, candidato Wilson, se por influência da situação financeira de cada um, o estresse do cotidiano, nós estamos tendo muita violência doméstica, muita briga realmente entre marido e mulher. Pai com filho, filho com pai. E os conselhos tutelares de Cuiabá, eles estão desmantelados. Realmente desmantelados. Como é que a gente pode fazer para soerguer, levantar, colocar na prática os conselhos tutelares? Como é que vai ser essa política? Em 90 dias eu levanto isso. Quando fui prefeito de Cuiabá, peguei os conselhos tutelares do mesmo jeito. Criei mais uma unidade, lá do Pé 90. Eram cinco, agora são seis. Cada conselho tem cinco conselheiros que são eleitos pela população e tem salário. Então, hoje, Cuiabá tem 30 conselheiros. Eu acho pouco. O último aumento que os conselheiros tiveram foi comigo. Eu fui o último prefeito a dar um aumento aos conselheiros e às conselheiras tutelares das crianças e adolescentes. Então, eu vou voltar a valorizar financeiramente os conselheiros. Nós vamos reequipar as sedes, colocar carros novos, dar segurança e dar condições para que o conselheiro trabalhe. Porque essa é uma função importantíssima, Edivaldo. Às vezes, eles vão abordar um caso, são agredidos pelo pai, pela mãe, ou às vezes pelo próprio adolescente. Você agora mesmo mostrou um senhor com quase dois metros de altura. Os adolescentes hoje são altos, são fortes. Então, os conselheiros me conhecem e sabem que eu valorizo. As seis unidades dos conselhos terão novamente apoio estrutural, computadores, salários em dia. E vamos valorizar o conselheiro, porque eu sei da importância para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse conselheiro é fundamental nesse cumprimento. Perfeito. As crianças agredidas, deputado e candidato Wilson Santos, elas precisam de reforço psicológico, psiquiátrico, precisam de uma recuperação. Ao mesmo tempo, nós também, nos dependentes de álcool e droga, nós precisamos de uma recuperação. Há uma lei federal, regida pelo Conselho Regional de Medicina e pelos conselhos de psiquiatria, psicologia, contra a internação dos dependentes. Mais trabalho ambulatório, mais trabalho ambulatorial. Como é que nós podemos tratar dessas crianças, crianças que são tocadas por pedófilos e que chegam a ser fato consumado, e alcoólicos e drogados? Nós não temos aqui nenhum estabelecimento estadual e municipal desse assunto. Como é que o senhor pretende encarar que é o lado social importantíssimo que nós temos? É importante e quase todas as famílias têm alguém hoje dependente químico. Eu tenho, quase todas as famílias têm alguém com dependência química. Isso não é mais crime. A legislação não trata isso mais como crime, mas como doença. Cuiabá tem vários CAPs, que são os centros de assistência psicossocial. Mas nenhum desses CAPs permite a internação. O que nós precisamos em Cuiabá é tomar duas medidas para os casos mais graves, Edivaldo. Naqueles casos em que o dependente químico, ele surta, ele agride o pai, quebra tudo, rebenta tudo. Os CAPs não internam. Então, eu vou, na gestão, trazer o que é chamado CAPs III, que são os centros de atenção psicossocial que permitem a internação do paciente. Por quê? Porque o grande hospital Adalto Botelho era de porta fechada. Teve um caso, o SAMU não atende, só aceita no Adalto Botelho quando encaminhado pelas UPAs. Porque o Adalto Botelho funciona de porta fechada. Só se passar pelas UPAs, e nem sempre consegue passar pelas UPAs. Há um surto violento, nós vamos implantar em Cuiabá, se Deus permitir, se Deus nos ajudar, se a população nos eleger. Ainda no primeiro ano, porque esse assunto é urgência, urgentíssima, o primeiro CAPs III, aquele centro de atenção psicossocial, que admite a internação do dependente químico, do drogado, quando está surtado. É um desafio, hein? É um desafio. Nós não temos 50 no país. Aqui não tem nenhum. Não temos no país. No Brasil, 50. Não tem nenhum CAPs III, aqui é zero. Um minuto para o senhor, deputado. Deixa eu conversar com o senhor leitor. O senhor precisa de voto, precisa pedir voto ou não precisa mais de voto? O senhor fica à vontade. Eu quero agradecer a sua atenção e pedir o seu apoio da sua família. Dizer que o Wilson hoje é mais maduro, mais velho, já sou avô. E eu quero contar com o seu apoio, porque reúno boas condições. Não que eu seja melhor ou pior que o Emanuel. Não é que eu sou melhor que ninguém. Eu acho que nesse momento, o nosso grupo político tem melhores condições de fazer mais por Cuiabá. Eu tenho o apoio do governador Pedro Taques, para terminar o pronto-socorro, para terminar as UPAs, para fazer novas avenidas, para gerar emprego, renda, trabalho. E você sabe que eu sou do povão. Eu estivei no Vitória, no Florianópolis, no P90, no Colorado, fundando esses bairros com vocês. Então, dia 30, o Wilson e Leonardo, pelo bem de Cuiabá, 45, fique com Deus. Obrigado, deputado. Obrigado, irmão. Boa sorte, irmão. Na campanha.